O Seringal Mirim, esse espaço que a gente chama espaço de corpos e de povo, teria que ser preservado na memória da nossa população manauara, como um espaço sagrado de homens e de mulheres pretas, que aqui tiveram a sua infância, as suas lutas, a sua vida espalhada aqui pelo Seringal. O Seringal era, o projeto do Seringal Mirim, era proposta de ser um laboratório céu aberto para que as pessoas e os alunos da antiga UAR, Universidade do Amazonas, hoje o fã, tivesse a possibilidade de virem aqui e fazer todo o tratamento das seringueiras para que aprenderem como que se fazia ou se produzia a borracha. E com o passar do tempo, teve uma perspectiva do Seringal estar abandonado. Então trouxeram algumas mulheres, suas famílias, para que morarem. E era o que a gente chamava das lavadeiras do Seringal Mirim. Conta a história que a maioria delas eram lavadeiras, a qual servia a nata da sociedade amazonense, da sociedade manauara, e aqui então fizeram as casas e colocaram essas mulheres. O que para nós é muito triste, porque o Seringal Mirim seria a possibilidade de ser o segundo quilombo urbano da cidade de Manaus. A história da população preta se perdeu com a destruição do Seringal Mirim. Aqui nós tivemos brincadeiras de rodas, de ciranda, tivemos a brincadeira, a construção do papagaio, uma outra dança histórica, cultural. Aqui existia o formato dos bois, que hoje conhecemos como boi-bombá. Nós temos o terreiro de Santa Bárbara, que existe até os dias de hoje, mais de 100 anos, que também era a memória religiosa da população que morava no Seringal Mirim. Essa é uma parte, uma parcela da história da população negra, que muitos alunos e alunas, muito do nosso povo não conhece. E ficou na história apagada do nosso povo. Música Música Música